Batman exclusivo da CCXP 2023 aqui no canal pra vocês Vocês não esperavam por essa, né? Mas tá aqui, garantir o meu O meu foi o último do evento Tá ligado? Eu peguei no domingo Eu não consegui pegar em todos os outros dias Porque sempre acabava antes E domingo eu tive sorte de conseguir Peguei o último, cara, o último Então tem um gostinho de vitória a mais E como eu disse, ele é exclusivo da CCXP 2023 Então ele é numerado, tá? Só existem mil produzidos dessa versão do Batman aqui O meu número 769 O meu número vem na caixa parda E embaixo da base Batman com assinatura do Ivan Reis aqui, ó Escala 1 pra 10 Esse Batman já existiu antes Numa versão exclusiva Em escala gigantesca, escala 1 pra 3 Então pra esse ano a Iron Studios resolveu Encolher E foi pra 1 pra 10, né? Ele, o Magneto também O Darth Vader, o Homem de Ferro, né? Todos eles já existem maiores E aqui eles encolheram pra 1 pra 10 Todos numerados, tá? Todos os exclusivos eram numerados O Magneto eram 500 peças só Os outros todos mil Então é um negócio que já nasceu raro Porque só quem tava lá pegou e pronto Na edição especial de 10 anos, ó Da Iron Studios Tende a valorizar E é uma estátua muito bonita, né? O grande já era muito bonito Esse aqui, eu já vi de perto lá Enfim, tá realmente também muito bonito Mesmo na escala menor Então vamos lá Vamos tirar ele aqui pra vocês verem Como é que ele ficou comigo aqui, né? Lembrando que ele tava 999 reais Mil reais Esse é o preço lá no evento, né? Pra quem tava lá Na internet você já acha ele por mais Obviamente Cara, eu vou tirar ele desse isopor Porque o isopor dá um contraste horrível no vídeo Pera aí Pronto, tirei tudo do isopor São essas as peças que vêm desmontadas Aqui pra gente poder montar o Batman em cima do holofote Ele acende, mas eu não tenho as baterias, tá? É uma lanterninha, ó Você clica aqui Instala lá dentro Cobre com o símbolo do Batman Ele acende Mas eu não tenho essas baterias, ó Vou mostrar pra vocês Não tem nem indicação de que bateria que é isso aqui Mas não deve ser tão difícil de achar Mas, né? Voltei da CCXP agora Não tem essas baterias em mãos Mas é isso É uma lanterninha simples de metal Que vai aqui dentro, ó Você pega a base Já mostro ela com calma, né? Eu só vou me encaixar ali, ó Encaixou aqui Aí você pega o símbolo do Batman Que ele só apoia, né? Não sei se ele fixa Mas tem uma marcação ali Aí ele só fica apoiado, cara Será que tá certo? Ele meio que fica só apoiado Se você virar ele vai sair Mas eu não vou virar aqui Eu quero que a gente preste atenção nessa gárgula, cara Olha só, com a cara do Coringa É a mesma base Da outra versão escala 1 para 3 Gigantesco, né? Mas olha só a escultura desse negócio Olha que coisa perfeita Bonita, né? É tudo de polistone, cara É bem pesada essa base Ó, eu vou segurar aqui Para não cair, né? Olha o fio arrebentado Aqui na base, né? Uma pintura toda dourada Bem bonita E é uma base de pedra, né? Ó E aqui embaixo Quer dizer, eu já mostro embaixo Pera aí Eu quero mostrar os detalhes Dos danos de batalha aqui Olha só O corte lateral Todo queimado E aqui é onde a gente apoia o Batman, tá? Esse buraquinho aqui Onde a gente coloca o pé dele Já já eu coloco Aqui que eu quero mostrar Para vocês, ó Batman Studios Escala 1 para 10 E aqui a numeração, né? O meu é o 769 de 1000 Imagina quem pegou o 001 E o 1000 Vale um pouquinho mais Porque a galera gosta Esses números inteiros Assim O meu é o número aleatório Mas é importante do mesmo jeito Porque está dentro dos 1000, né? E aqui o Batman, né, minha gente? Ele vem com o braço desmontado Ele é magnético É só colocar aqui, ó Encaixa bonitinho Já era Olha esse uniforme, cara Olha isso, velho Essa pose é muito bonita, né? Eu gosto de pose Que tem simulação de vento Então está aqui o vento Batendo na capa dele A capa dele vai lá para frente Bem levinha a capa dele Parece que é, né? Você encosta no material Você percebe que é E está todo aclimatizado Sujo de barro, né, mano? Ralado aqui, ó Machucadinho De batalha Então ela é toda aclimatizada Não só a capa aclimatizada Como ele também, né? Você vê que aqui a bota está suja As duas botas estão todas sujas Ele tem todo um sombreamento e tal Ele está olhando para cima, né? Você vai colocar ele no holofote Ele vai ficar olhando para cima Muito bonito E não é uma peça que ocupa tanto espaço Deu para ver que ele é bem compacto Olha o cinto de utilidades ali Todo movimentado Porque ele mexeu a perna Então o cinto sobe Isso ficou bonito Símbolo do Batman aqui também Classicão No peito Ó Vinturinha no rosto Climatização na luva Cara, é muito bonito Como eu não tive oportunidade De ter a outra versão Escala 1 para 3 Gigantesco Eu tenho um amigo que tem Né? Mas tive a oportunidade de ter esse Já que eu não tive aquele, né? Vamos colocar ele na base agora Então vamos ver como é que fica Vamos ver aqui A base é mais pesada que ele, mano Então tá Tem que encaixar fácil, né, velho? Porque é só um apoio Deixa eu ver aqui, ó Peraí, cadê o furo? Tá aqui Ah, de boa Encaixou Já era Sem rosco Aqui ele fica pisando Bem na frente do holofote Com outro pé, ó Tá vendo? É um ponto de apoio É um ponto fixo E um ponto de apoio Ele não vai tombar nem nada Porque como a base é mais pesada que ele Ele não tem perigo dele tombar E não ocupa espaço Como eu disse, ó Ocupa pouco espaço Né? Ele é bem compacto, ó A capa aqui vai um pouquinho mais pra frente, né? Mas Mesmo assim Ela é pra frente Não é lateralmente Que é o que mais me atrapalha Aqui na minha coleção É quando a estátua Ou o action figure Ou qualquer coisa Ocupa espaço lateral Né? Pra frente não tem problema Ó Ele pisa direitinho aqui Fica uma amassadinha Na lata, sabe? Como se ele tivesse caído ali Amassadinha E amassou um pouquinho A lata do holofote Ficou perfeito, cara Que estátua bonita Deixa eu mudar o ângulo de câmera agora Pra vocês entenderem melhor Eu vou colocar um Eu tenho acho que uns Batmans Da Mafex Da Mesco aqui Que eles são menores Esse aqui é 1 pra 10, né? Como eu disse Eles são 1 pra 12 Mas eu quero colocar junto Pra vocês entenderem melhor E a gente finalizar o vídeo Aguenta aí Voltando aqui pra parte final Do review do Batman Em escala 1 pra 10 Produzido pela Iron Studios De forma exclusiva Pra CCXP 2023 Né? Coisa linda essa estátua Olha isso Né? Já existiu uma versão maior dele Como eu disse Né? Escalam pra 3 E agora eles reduziram Pra 1 pra 10 E deixaram o exclusivo E limitado Em mil unidades só Né? Então ele automaticamente É uma peça rara Porque você não vai encontrar Mais no evento Você vai encontrar só Na mão de colecionador agora Então você O preço original Era 999 Acho que agora Você vai encontrar Aí Pra bem mais de mil Né? Enfim É o valor Da exclusividade Do lado dele Eu coloquei o Batman Mafex Né? Que tem uma gárgula também Justamente pra gente Poder deixar a gárgula Com gárgula Deixar ele meio na altura Ali em cima de uma caixinha Só pra vocês entenderem Que ele é escala 1 pra 12 Ele é da Mafex Né? Como eu disse E aqui escala 1 pra 10 Da Iron Studios Você vê que tem uma estrutura Diferente, né? De escala Ele é menor Que o outro Batman Né? Mas eu achei legal Deixar os dois lá do lado Né? Um action figure E uma estátua ali Bonitinho Pra vocês verem A diferença, tá? Não tem nada Que eu achei errado Nesse Batman Porque obviamente Ele é igual ao outro E o outro já era perfeito Né? Só que é uma escala absurda Pra poucas pessoas Né? Eu conheço uma pessoa Que tem Mas enfim Tem várias pessoas Que tem ele Esse já foi Menos difícil de conseguir Apesar de eu ter pego Só no último dia Só no domingo Né? O último Batman do evento Lá da CCXP Literalmente foi o último E aí É... Tô contente de poder Ter conseguido E mostrado Do que pra vocês No canal Poder deixar o review Registrado Bonitinho Tá? Só aproximando mais Aqui pra vocês Verem os últimos detalhes Enquanto eu finalizo Pra mim é nota 10 Não tem nada de errado Nele Não tava com um preço Absurdo Né? Pra ser um exclusivo De evento numerado E é uma pose Muito bonita É uma pintura Muito bonita É o Batman Né cara? Então assim É perfeito É uma peça Que só tende a valorizar Agora com o tempo E é isso Então nota 10 Super recomendo Pra galera Apesar de não achar mais Pelo preço original Ainda assim É uma estátua muito bonita Que vale a pena ter na coleção Beleza? Quero saber de vocês O que é que vocês acharam Deles Vocês também pegaram Na CCXP Se vocês foram Diz aí o que você achou Quero pedir desculpa Pela minha voz Eu trouxe uma gripe De presente Da CCXP Então tô bem Resfriado aqui Mas acho que deu Pra cumprir a missão Aqui do review Se inscreve Se não for inscrito Tá? Abraço Fui